Bom dia, presidente, bom dia, novos colegas deputados. Quero aqui apresentar um requerimento, senhor presidente, observadas as disposições regimentais, e seja encaminhado ao diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a INTT, senhor Rafael Vittale Rodrigues, solicitando informações a respeito do contrato de concessão do edital 05 de 2013 com a empresa CCRMS Bias para gerenciamento da BR-163, trecho da divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ao norte até a divisa de Mato Grosso do Sul e Paraná ao sul. Solicitando quais as cláusulas do referido contrato à empresa CCRMS Bias foram descumpridas, quais multas foram aplicadas em decorrência desses descumprimentos, como será realizada a cobrança dos valores referentes a essas multas. Sr. Presidente, essas são algumas questões que estão sem ser de conhecimento público. Nós fizemos uma pesquisa para entender como que a empresa recebeu mais de 380 milhões de multas e não se consegue encontrar quais foram os devidos descumprimentos. Então, para que nós tenhamos esse entendimento e abrir essa caixa preta, saber de todos os descumprimentos da CCR, é importante nós termos esses documentos em mãos e nós estamos com dificuldades de obter essas informações. Então, estamos fazendo por requerimento, por esta casa, para que nós tenhamos uma compreensão maior da situação que encontra hoje as sessões judicializadas da NTT contra a CCR e também outras instituições que entraram contra essa concessionária. Era o que eu tinha, Sr. Presidente.